Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal dos irmãos MAMU! Aqui quem tá bom é o tio Lê e o Murilo. Galera, já vou falando pra vocês, fica até o final. Ah, e um recadinho, se você não é inscrito no canal, se inscreva galera. Galera, já vou falando pra vocês, vamos desembuchar, vamos logo o que interessa, porque o vídeo, como vocês viram na capa, é de batalha naval. Eu já joguei com o Murilo, mas faz muito tempo, e como vocês sabem, eu gosto de vídeos, de coisas que era da minha infância pra ensinar pro Murilo, espero que ele ensine pros filhos dele. Então, já coloca uma música aí, de batalha naval. E pra começar a brincadeira, gente, eu acho que não tem brincadeira mais simples do que essa, e é muito divertido. Sabe o que vai precisar? Eu vou mostrar pra vocês, um papel e uma caneta. Só que, gente, aí ia ficar muito simples, né? Então, o que a gente vai precisar? De um chapéu de marinheiro pra tampar essas cabeleiras zoadas. Um pro Murilo. E um pro papai. E aí? Você acha que a gente tá com cara de marinheiro agora? Então, gente, vamos pro que interessa. Ah, e eu não falei. Vai precisar de uma terceira coisinha. Uma câmera. Porque eu vou colocar uma outra câmera aqui, pra ficar bem de pertinho e vocês entenderem legal o que tá rolando. Então, galera, olha como que era na minha infância. Então, a gente simplesmente pegava uma folha. Dobrava ao meio. Dobrava ao meio. Certo? A gente pegava. Geralmente usava triângulo. E, por exemplo, aqui é o território do Leandro. Que sou eu. E aqui o território do Murilo. Certo? E aqui a gente faz os navios. Tchum! Um navio. E a gente vai fazendo em lugares espalhados a quantidade que quiser. Vamos supor aqui. Fiz quatro. Aí o Murilo faz quatro aqui, tá? Tô fazendo tudo só pra ficar mais rápido a explicação. Vamos lá. Então, aqui temos quatro pra cada lado. Então, como é uma batalha naval, eu tenho que afundar o navio do Murilo. E ele tem que afundar o meu. Beleza? Legal. Essa parte tá entendida. Cês tão entendendo até agora? Sim. Tá molezinha, né? Agora, como que a gente vai afundar o navio? Vamos voltar pra essa câmera. Eu tô aqui e tenho que afundar esse navio. Eu vou fazer uma bomba na direção e na distância, né? Você vai fazer uma linha imaginária. Então, ó. Eu imagino que tá nessa reta. E mais ou menos nessa distância. Tá? E agora, o que eu faço? Eu faço uma bolinha onde eu acho que atingiria o navio dele. Certo? Fiz a bolinha. Agora que vem, a gente vai dobrar a folha e eu vou fazer em cima do barquinho. Vou marcar em cima daquela bolinha que eu fiz. Ah! Acertei de primeira. Então, tchum! Já afundei o navio do Murilo. Então, vocês entenderam? Então, gente. Dá pra fazer batalha naval. Dá pra fazer com formas geométricas. Mas é claro que se é uma batalha naval, se a gente já batizou, a gente ia fazer de navios. Certo? Então, olha que bacana. Um naviozão de guerra. Outro. Um porta-avião. Um navio gigante. Um outro gigante. Uma bomba. Um... Tem tudo aqui. Então, a gente vai determinar... Tem tudo aqui é de guerra. Exatamente. Então, deixa eu colocar a câmera aqui de lado. Então, galera. Agora vai começar. Murilo, qual lado que você escolhe? Vamos ver se o Murilo é bom de mira. Então, galera. São iguais, ó. Os barcos são iguais. Mas é uma das posições dos desenhos. Exato. Toca aí, Murilo. Você tá muito pirata. Pelo amor, hein? Então, olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha a posição dos desenhos, ó. Pra não ficar, senão um vai fazer igual o outro e já vai saber, né? É. Então, olha aqui, ó. Esse tá aqui. Esse tá aqui. Esse tá aqui. Então, a gente vai escolher um lado, né, Murilão? E vamos começar a batalha. Então, vamos lá. Que lado que você escolhe? Esse daqui, ó. Por aqui é Murilo. Então, vai. Põe, coloca aí Murilo. Que letra bonita. E aqui o papai. Escreve aí, papai. Papai. Então, legal. E aí, pirata? Posso começar? Preparado? Pirata não, né? Acho que é capitão, né? Porque o vídeo de pirataria já foi no outro lá, que foi umas bombas, que também foi muito legal. Então, já vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Então, vamos lá, Murilão. Já começa aí, ó. Não, não vou. Ah, Murilo. Então, você vai tentar afundar minha bomba primeiro. Então, vamos ver se o Murilo... O Murilo lembrou da brincadeira, né? Vamos lá, Murilão, Murilão. Vai soltar um bombão. Ah lá. Colocou o ponto. Agora, vai marcar em cima. Vamos ver se o Murilo acertou. Porque vai ficar como se fosse um papel carbono. Ah, Murilão. Quase. Se fosse um pouco mais pro lado, ia relar no negócio, aí ia valer. Gente, vocês entenderam como que é? É uma brincadeira simples e é muito legal. Eu aposto que o seu pai, a sua mãe, o seu tio, alguém que tem mais de 30 já brincou com isso daqui. Então, agora, por exemplo, ó. Se o Murilo jogou e passou, o que ele tem que fazer na próxima, Murilo? Jogar um pouco mais pra frente. Um pouco antes. Então, vamos lá. O papai tá aqui, eu vou já no maior. A distância, acho que é mais ou menos essa aqui. Eu vou colocar a minha bomba, vou dobrar e vamos ver se o papai tá bom. De primeira. O papai errou também, o papai errou. Então, gente, ó. Na próxima, eu sei que eu tenho que ir fazer mais longe. Então, vamos lá, Murilo. Não tá nesse de novo. Ah, mas agora ficou mais fácil, né? Eu também vou no mesmo. Vai, Murilão. Tá aqui na bomba. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vamos ver se você afundou. 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 Então, o Murilão já pegou uma, hein? Então, vamos lá. Eu vou de novo aqui. Se ficou pra cá, eu vou colocar aqui, ó. Que aqui eu tenho certeza absoluta que eu vou acertar. E é jogo rápido, ó. Acertei, ó. Então, bomba nele. Olha lá, Murilo. Vamos ver quem vai conseguir. Qual que você vai... Esse daqui, ó. Barcão. Top. Vamos ver. Acertei. Dois a um pro Murilo. Dois a um pro Murilo. Já vou pras cabeças aqui, ó. Aqui, ó. Dobrou. Acertou. Acertou. É, dois a dois. E é Murilão, Murilão. Acho que o Murilo já pegou o jeito, hein? Ixi. Passou raspando, hein? Quase. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Você mandou aqui. Então, eu vou usar a sua própria linha aqui. Se você jogou aqui e passou, na verdade, eu tenho que ir um pouquinho mais, ó. Então, tem que usar a inteligência. Olha lá, olha lá. Iuhuuu. Tome, papai. Papai tá na pista. Tá quanto, Murilo? Três. Três. Três, papai. Não, é. Dois. Dois. Eita. Três. E eu tô com um. E dois. Vamos lá, Murilo. Se passou aqui, tem que ser um pouco mais pra trás. Pode marcar aqui no meu? Pode. Vocês estão entendendo aí o que que tá exercitando aí? Cabeça. É estratégia pura. Pera. Murilo. Ué? Você confundiu, cara. Você confundiu. Você confundiu com a marcação da minha. É antes, ó. Você vacilou. Como assim? Exagerou na força da bomba. Então, teria que ser antes. Certo? Então, vamos lá. Eu vou tentar acertar nesse daqui, ó. Então, vamos lá. Eu acho que é aqui, ó. Distância. Velocidade do vento. O papai aceitou mais uma. Olha lá. O Murilo tá exercitando a mente aí, ó. E aí? Fazer uma bola gringada. Não, mas o que vale é a de trás. O que vale é a daqui da frente. Porque a de trás, a que você tá fazendo lá atrás, ela só empurra a tinta. Ó. Você foi aqui. Aqui, ó. Errou. Nossa, galera. Eu errei. Foi muito por porco. 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 Foi por porco. Então, vamos lá. Então, o papai já acertou quatro. O Murilo acertou dois. Deixa eu ver qual que é a minha próxima vítima aqui. Eu acho que eu vou tentar nesse daqui. Vamos lá. Então, esse aqui. Dobrou. Marcou. Passei raspando. E aí? Qual que é a manha? Aqui, ó. Então, vai. Eu acho que vai aí, né? Você mediu a velocidade do vento? Pra tacar a bomba, tem que medir a velocidade do vento. Ah, né? Não. Hoje, não. Aqui. Concentração. Uh. Murilo. Olha aqui, ó. Agora ficou muito fácil. Porque agora é só um pouquinho a mais. Hello. Tô zoando. Por pouquinho. Então, vamos lá. O papai vai. Então, o papai vai. Se eu errei isso aqui, deixa eu ver. Vou colocar um pouquinho mais longe aqui, ó. O papai não dá boi, não. Aí, depois, ele treina com os amigos dele pra vir me enfrentar de novo. Caramba, foi muito forte. Olha, Murilo. Agora eu tenho que acertar, galera. Agora eu acertei. É, se errar também aí, se aposenta, né, mestre? Cadê? Ué? Aqui, ó. Você confundiu. Você colocou mais perto. Tinha que ser mais longe, ó. Tu é cego. Porque você acertou antes. Você acertou antes. Você tem que colocar mais longe. Quando você acerta antes, você aumenta a distância da bomba. Eu tô ensinando. Eu tô quebrando o galho dele. Então, vamos lá. Se eu já acertei esses três aqui, agora eu vou nesse aqui mais estreitinho. Se ele tá perto aqui de cima, eu vou arriscar nessa direção, mais ou menos aqui, ó. Ele é bem estreitinho isso aqui. Se eu acertar, essa já era, hein? Porque eu vou estar muito perto da vitória. Só falta mais um, ó, papai. Falta só mais um, dois, três, hein? Falta três. Falta três pro papai e falta seis pro Murilo. Então, Murilo, lembra disso aqui, ó. Afunda isso aqui logo. Eu tô te ajudando, hein? Ó que bonzinho que eu sou. Você já foi em outro, né? Não. Não mesmo. Ó. E acertei. O Murilo acertou. Eu vou dar um boi pro Murilo pra falar que eu não sou legal. Se ele acertar, ele continua. Então você vai mais uma. Então, se você acertou a bomba, continua. Aí se você errar, você passa a vez. Tá. Então vai. Olha, papai, te deu uma chance de ouro agora, hein? Sentiu a direção, eixo Y. Ah, sem. Isso aqui tá ficando muito brabo. Onde tá? Ah, foi aqui. Errou de novo, errou. Ó, ficou da hora. Ficou parecendo aqueles caras das caravelas lá, ó. Nossa. Faz muito tempo que eu saí da escola, eu não lembro certinho. O pessoal vai ao Colombo, vai. Pedro Alvarez Cabral. Que descobriu? O Brasil. O Brasil. Aí, os Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Brasil, Brasil. Ó, isso aqui, eu vou nesse aqui. Se você jogou aqui e tchutchu, então vai tchutchá. Ficou muito perto, então eu vou mandar mais longe. Aqui, ó. Foi tchutchu. Então vamos lá. Se foi tchutchu, agora eu vou arrepiar aqui, ó. Será? Não. Pega essa, gente. Olha isso aqui. Não, sem trinho, sem trinho, sem trinho. Perfeito. Isso aqui foi o tiro mais perfeito de bomba do planeta. Então vai, Murilo, eu não vou continuar. Agora, Murilão. Tem que raciocinar, senão o bicho pega. Vamos ver qual que é a estratégia do Murilo aí. Não dá pra pegar minha caneta. Foi. Vai, Murilão, Murilão. Solta um bombão. Soltou um bombão? Acertei. Acertou, então? Continuou. Acertou, continua. Então o Murilão tá quase me alcançando aí, ó. Três. Falta três pro Murilo, duas pra mim. E aí? Acertei. Eita. Eita. O Murilo tá empatado comigo e ele tem a chance de virar. Ah, porque ele que tá na vez agora. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Aqui, ó. Debaixo. Acertei. Eu vou tomar uma viradinha. Quem mandou eu dar essa chance pra ele? Eu dei a chance agora, ele tá querendo me quebrar aqui. Vai, Murilo. Vamos ver se... Mentira. Ele até colocou um míssel aqui, ó. Um míssel. Gente, então vamos lá. Olha aqui, ó. O Murilo virou. Isso aqui você não acertou, Murilo. Ué? Eu esqueci a minha. Mas ele ainda tá com a posse da bomba, né? Tá com a posse da bomba. Então vai, Murilo. Ah, então eu tenho mais uma. É, então você tem mais uma. Ó, eu vou te dar uma chance. Usa a cabeça. Você mandou, foi mais longe, né? Então tem que fazer como? Mais... Mais perto. Mais perto, mais perto. Ah, mais perto. Ó, pensa aqui na distância, ó. Olha a linha aqui. O papai tá aproveitando pra dar uma... Uma ajudinha, né? Eu ia falar uma aula, mas quem tá dando a aula é ele aqui. Média distância. Vamos ver se agora vai. Ah, eu tô até ansioso agora. Acho que não precisa nem falar que o Murilo gostou, né? E aí, Murilão? Eu gostei demais. Você viu? Nem todos os vídeos... Ai, de virada, mas gostou. É, nem todos os vídeos é de ferversão, de loucura. Às vezes tem uns que tem que usar a cabeça, mas não deixa de ser muito legal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. E segue a gente na rede social. Um, dois, três e... Batada! 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 Legenda Adriana Zanotto